Marquei um dia em sua agenda Já estive bem triste Mas não tão triste assim O barulho me liga, me liga Me estiga Me convida pra sair Eu dou um jeito Um jeito De sair pra te encontrar Sem ela ver A gana De deitar na sua cama E acabar de vez com o drama Pois quem ama Não sabe suportar Marquei um dia Vai o sim, graça a moral aí Marquei um dia em sua agenda pra mim Já estive bem triste Mas não tão triste assim O barulho me liga Me liga, me estiga Me convida pra sair Prometo Que deixo Ah, eu dou um jeito Eu dou um jeito Um jeitinho De sair pra te encontrar Sem ela ver Vocês, vem, vem, vem Veja o madrinha desse brandão Dá um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro Que tá curtindo a live aí Opa Não sabe suportar Lá, 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 lá Dentro O momento Que deixo Ah, eu dou um jeito Eu dou um jeito Um jeitinho De sair pra te encontrar Sem ela ver A gana De deitar na sua cama Na sua cama Travar de vez Com drama Pois quem ama Não sabe suportar Não suporta Não, não, não Não suporta Não suporta Vamos já começar aqui Me peguei juntando As partes Da nossa união Aplausos, por favor Se vai ser a polícia Que se quebrou Por falta De compreensão Mesmo sabendo Que era um falso amor Só os apaixonados Agora, hein Eu me dediquei Em você Nem doutor Eu sei que fui um fraco Em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também Que um dia eu hei De aprender Gostar de quem Gosta de mim Sem perceber Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro Nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quero machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora, meu amor Que eu me envolvi Sem perceber E agora, meu amor Me peguei Me peguei juntando As partes Da nossa união E se quebrou Por falta De compreensão Mesmo sabendo Que era um falso amor Era um falso amor Eu me dediquei E você nem doutor Eu sei que fui um fraco Em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também Que um dia eu hei De aprender Gostar de quem Gostar de mim Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro Nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora, meu amor Que eu me envolvi Sem perceber E agora, meu Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro Nesse amor Eu nunca vou te merecer Me deixou Me deixou na solidão Na solidão Na solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu sempre percebi E agora, meu amor Eu me envolvi E agora, meu amor Eu me envolvi E agora, meu amor Sem perceber Sem perceber Que eu me envolvi Sem perceber E agora, meu E agora, meu Amor Vai você então Vai lá Amor Eita Voz linda E agora, meu amor E agora, meu amor E agora, meu amor O que será O que será? Olha, meu amor Eu tenho tanto pra falar Por favor Queira me estudar Sim, eu sei Eu não fiz por merecer O amor Que veio de você Pois se chora Se choras por alguém Não se encontra a chorar O amor Que se despreza Não se toca a procurar Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esquecerei Esse teu calor Você, você Passou por mim Deixou algo de valor Jamais esquecerei Esse teu calor Acabou Acabou Infelizmente foi assim Terminou O que será de mim Se chegou A hora de acabar É Você de mim O que será? Olha, meu amor Eu tenho tanto pra falar Por favor Queira me estudar Sim, eu sei Que eu não fiz por merecer O amor Que veio de você Pois se chora Se choras Se choras Por alguém Não se torna a chorar O amor Que se despreza Não se torna a procurar Vem, sim Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esquecerei Esse teu calor Aquela que é nome de uma mulher Assim Pode ser Pouquinho mais Se bora Se lembra Se bora Farei você Cavera 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 Meu bem E na valeraria Pra dizer baixinho Benzinho Eu tô de dor 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 De felicidade De felicidade Além da verdade Pra ter só você Mulher Pra ter só você No balanço No balanço No amor Se torna a pé Força pra quebrar Pra ter como ar Quando é da cadeia Eu farei Farei você Cavera Oh, bela Meu bem E na valeraria Pra dizer baixinho Benzinho Eu tô de dor Eu tô de dor Contigo nesse amor Vem comigo Por favor Vem Quero te beijar Sem hora Pra passar E vem Vem a noite inteira Me linda parceira Pra gente se amar Pois é Tua curva vai vir No balanço No amor Na pé Força pra quebrar Vai ver como o avarelo No balanço No balanço No balanço No balanço No amor Na pé Ai meu Deus do céu Vai ver como o avarelo No balanço No balanço No balanço Na pé Força pra quebrar No balanço No balanço No balanço No amor Na pé Ai meu Deus do céu Vai ver como o avarelo Seguiu, seguiu Pode seguir? Pode, o programa hoje é seu Você é o apresentador da parada Só o apresentador Mas o programa é seu Simbora Compartilha aí Live de Uncinho Na página do Uncinho Vagninho Vagninho Vagininho Obrigado pelo carinho Tem mais coisa que passar Nossa, muita gente mano Tem muita gente O balanço E o bombou Elisabeth também tá presente Mariana também tá presente Simone Meu, muita gente Família Compartilha Compartilha Esse samba é pra gente Da gente Que vive a pegar no patente É só porrada Pobá Tira, porrada e bomba Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece Uma medalha Porque nunca pode dar batalha Essa gente Da gente Não dá falha Porque não tem Dois canalha Essa gente É na gente Que crê Negritude É a lição De viver Juventude Jogada Pra quê? Ai meu Deus Que posso fazer? Essa gente Já só Me tivado Com patatos Como animais E só quer de um pouquinho De paz E precisam Ouvir Essa gente É pra gente Que crê Negritude É a lição De viver Juventude Jogada Pra quê? Ai meu Deus Que posso fazer? Essa gente Já só Me tivado Mas tratado Como animais E só quer de um pouquinho De paz E precisam Ouvir Reacionais Esse samba É pra gente Da gente Que vive a pegar no patente O som Constituto doente Sabe que tem que trabalhar E o povo merece Uma medalha E que nunca pode dar batalha Essa gente Da gente Não dá paga Porque não tem Fã de escanada Essa gente É na gente Que crê Negritude É a lição De viver Juventude Jogada Pra quê? Ai meu Deus Que posso fazer? Essa gente Já sofre demais São tratados Como animais E só querem Um pouquinho De paz E precisam Ouvir Reacionais Essa gente É a lição De viver Juventude Jogada Pra quê? Ai meu Deus O que posso fazer? Essa gente Já sofre demais São tratados Como animais E só querem Um pouquinho De paz E precisam Ouvir Reacionais E só querem Um pouquinho De paz Juventude Precisam Ouvir Reacionais E só querem Um pouquinho De paz E precisam Ouvir Reacionais Quem gostou Valeu Valeu Jurei 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 Fazer você Feliz Não deu Pra não te ver Sofrer E até se apaixonar Falei Juntou Amor Pra disfarçar Nem mesmo assim Te convenceu Que não valeu Não quis te ver Tão infeliz Não deu Mas Perdoa-se Eu te magoei Eu fiz de tudo E mesmo assim Errei Errei O medo que ficou em mim Sobrou de outra paixão E como sofre o teu Sofre o meu coração Já Deixei de me enganar Tentei Não deu Não dá O que aconteceu Deixa Pra lá Pra lá Vá Esqueça O que passou Passou Só lembre Que foi bom Mas não Colou Tá vendo aqui É tudo espalhado Tá pai Mas Perdoa-se Eu te magoei Te magoei Eu fiz de tudo E mesmo assim Errei Errei O medo que ficou em mim Sobrou de outra paixão E como sofre o teu Sofre o meu coração Cheio de me enganar Tentei Não deu Não dá O que aconteceu Deixa Pra lá Pra lá Vá Esqueça Que Eu Só lembre Que Foi muito Mas não Colou Tentei 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 Não deu Não dá O que aconteceu Deixa Pra lá Esqueça O que passou Passou Só lembre Que foi bom Mas não Rolou Sandrinha demais Aplausos Eu quis Te conquistar No só olhar A minha Dois Te confiar Mas se entregar Pode acreditar Vai ser tão bom Pra mim Nossa canção No mesmo tom Subornando o coração Que ferve de paixão Iluminando a escuridão Trazendo emoção O prazer Pra nunca se acabar Ainda Ainda vou Te namorar Eterna Lua de Mel Conquistei o céu Só pra te ofertar Assim vai ser O nosso Nosso Lá O grande Linho De amor Onde o Carinho Vai Enar Quando a gente A chama envolve O coração Doce Paixão Traz Me faz Sentir O céu Quando a gente Quer Tudo Satisfaz O amor Bem mais Bem mais E quando o sonho Assim desperta Feliz Acha que nos Liberta E a vida Nos esferra A paixão Nada vai nos Separar Nada vai nos Superar Nada vai Nada vai Conter Nada vai Conter Você sem Nada vai Nada vai Conter Você sem Me é nada Eu nada Sem Nada 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 vai Nos separar Nada vai Nos superar Nada vai Nada vai Conter Você sem Me é nada Eu nada Tenho mais Para nós Foi Ir aí Ir aí Lá maior Lá maior Essa música é maravilhosa Posso começar essa? Vai bora Vem o sol Vendo forte Chuva seca Vem o sol Vendo forte Chuva seca E você Lhe deu O amor E você Lhe deu O amor Dias de sol A saudade A pé Do desejo A imagem Desperta Um olhar Um sorriso O vento Levou Levou Fico sonhando Com a nova era Tentando de ver Nas estrelas Caçando a hora Momento de ter Eu Ando de um lado pro outro Me ligo até ver Aonde está você? Preciso lhe dizer Te amo Toda essa nossa paixão É difícil esquecer Aonde está você? Eu preciso lhe dizer Que tudo é diferente Com a gente Com a gente Que tudo é diferente Com a gente Quero ficar com você Pirae 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 Dias de sol A saudade A pé Do desejo A imagem Desperta Um olhar Um sorriso O vento Levou? Levou Levou Fico sonhando Com uma nova era Tentando de ver Nas estrelas Caçando a hora Momento de ter Eu Ando de um lado pro outro Me ligo até ver Eu Onde está você? Onde está você? Preciso de você Te amo Toda essa nossa paixão É difícil esquecer Onde está você? Preciso lhe dizer Que tudo é diferente Com a gente Que tudo é diferente Com a gente Com a gente Que tudo é diferente Com a gente Que tudo é diferente Vamos mudar Vamos mudar Vem na palma da mão Palma da mão O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho no seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no suco Senta aqui pra gente conversar Vem Duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Então vem Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no suco Senta aqui pra gente conversar Pra gente conversar Vem Duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci Vem pra te amar Manda aquela que as meninas choram quando você canta Qual é? Qual é? Aquela é terra que eternamente as mulheres ficam encantadas quando você canta essa música É alta pra caramba Eu sempre tento cantar essa música Mas igual ele não tem jeito Principalmente aquele comecinho lá Mas se a vida te der Sabe o melhor que eu E o amor vencer Todos os preconceitos E você seja feliz Feliz Seja feliz E o amor vencer E você seja feliz Feliz Seja feliz E o amor vencer Todos os preconceitos E você seja feliz Seja feliz Sou eu, seu pretendente Se as subidas não te cansam Sou eu que te carrego Sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar O que? A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Se a vida tiver Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Seja feliz Eternamente Mas a vida tiver Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu Todo os preconceitos Você seja feliz 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 Eternamente feliz Será que viver é poder renegar Ou talvez um amor que não soube curar Se viver é conter o valor, o valor de estar com alguém Se poder censurar, desse amor que vai ser o viver Páginas da vida É bom mesmo é poder te encontrar Pra gente sair e juntos poder conversar Revivendo os momentos a dois, deixados pra trás Vem dizer, fude mais, nosso amor vai ser o viver Vem, que eu largo o meu jeito do mal Prometo, levanto o achal, quando te ver É só pra mim, eu quero ter E assim, seremos muito mais felizes Prometo, não faço o que fiz, só pra te ver Será que viver é poder renegar Ou talvez um amor que não soube curar Se viver é conter o calor, o valor de estar com alguém Sem poder censurar, nesse amor que vai ser o viver Páginas da vida Bom mesmo é poder te encontrar Pra gente sair e juntos poder conversar Revivendo os momentos que a dois, deixados pra trás Vem dizer, fude mais, nosso amor é o imenso prazer Vem, que eu largo o meu jeito do mal Prometo, levanto o achal, só pra te ver É só pra mim, eu quero ter E assim, seremos muito mais felizes Páginas da vida Busca a lenda, busca a lenda Faz aquela canção do amor Palma da mão, palma da mão Vem, 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 chat De repente deu uma vontade de te olhar Admirar, admirar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar Isso é o amor Ouvi uma linda canção Só para relembrar Que com você, mulher Bom é amar Palma da mão, vem Alô, alô, alô Alô, boteco do bilu Alô, alô, alô Alô, Zona Leste Alô, alô Alô, preto do bandolim Alô, 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 alô O seu gosto é imenso então O vento assopra E sentir que a remoção Vaga pelo ar Vem, e vocês? Vem desventar Vem, vem, vem desventar Alô, 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 alô Viver é sonhar Alô, 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 alô O Márcio, ele é um cara muito conhecido Por um grito de guerra Que é o seu bordão Toca cavaco, toca cavaco Esse é o canto da razão Agora o palma de novo Canta-se popular Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quero-me Lá, 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 lá Alô, Zona Ó quantas, quantas mal dormidas É claro, eu passei Tentando achar uma saída Mas como eu lutei As mágoas sofridas Retratos da vida Faixão recolhida Porém Foi dura a missão A voz da razão O campo que enfim não sofreu Ouvindo o som Sentindo os balandandas Eu ligo o bandeiro, cavaco, viola A tristeza vai fora Ouvindo o som Sentindo os balandandas Eu ligo o bandeiro, cavaco, viola Chega do meu covinho Chega da copa da lua Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vamos assim, vai vai meu covarde Vamos dar esses pagode Mudou Mudou, mudou, mudou O pagode mudou É noite, lua cheia Sacudindo a poeira, solta o bicho nesse samba Vou cantando até o dia amanhecer Vou trampando pra te ver, louco doido, seco pra te ver Eu quero ver você no samba da quarta É só o pato que é só o laia Eu quero um samba na quarta-feira Não bato que soeira, só o laia Pela cordaia, uma seba gelada Me liguei no bordado, e por cima tomara de cara da daia Uma seba gelada, me liguei no bordado E por cima tomara de cara da daia Segura essa batucada, segura essa batucada Ainda existe aquele que luta pela igualdade de todos nós Eu estou falando de Zé do Caroço Do serviço de alto-falante O Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caros Amanhã vai fazer alvoroço A neve na favela inteira Ai como eu queria que fosse em mangueira Que existisse outro Zé do Caros Caros, pra dizer Dilma, vem pra esse moço Carabal não é escoloso Nossa história é raiz, é madeira Mas é o Morro do Pau da Bandeira Dilma, Vila e Isabel verdadeira Que o Zé do Caros trabalha Que o Zé do Caros batalha E que malha o preço da feira É a hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz o escoço profundo Ele quebra o vento da favela Está nascendo um novo líder Um bom do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder Um bom do Pau da Bandeira Um bom do Pau da Bandeira Um bom do Pau da Bandeira Lê, 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 lê desse jeito, viu? Muito obrigado pela audiência, bombou a nossa live, graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês que estão em casa mais uma vez dizer que quarta-feira que vem você é meu tudo eu sou o seu nada palmas, palmas, palmas você é o oposto do meu ser pode ser que o querer conjumine com você vou dizer que os meus que o temporal passou é tempo de bonança e restaura das trevas uma luz de esperança eu sofri, eu chorei me perdi, te encontrei você pacificou o que era meu e hoje é seu você é meu oceano futuro dos meus planos empate tu me interas és minhas e outras veras verão da primavera sacia meu prazer com você futuro dos meus planos você é meu oceano assim é meu prazer herói de te querer é minha covardia que o amor é meu oceano que o amor é meu oceano Nos olhos de esperança Mas tenho medo Do meu coração E sim Já é emoção Já é tentação Uma força de paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Eu amo você Falta coragem pra dizer Te lhe dei Escondo meu desejo Só me peço chorar Sorriso que não vejo Com você Nem um beijo e outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você Nem um beijo Eu também te desejo Sem dizer pra você Te amo Com essa nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos de esperança Mas tenho medo Do meu coração Bateu Bateu emoção Já é tentação Já é tentação Uma força de paixão Falta coragem pra dizer Te amo Te amo Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer Lá Lá Era agora É agora Dedo pro dedo Dedo pro dedo Dedo pro dedo Música do ouro Mas na nossa época Era fazer homenagem Sim E eu lembro que essa canção Gravou Negritude Junior E Grupo Redenção E ficou um sucesso No Brasil todo E você vai cantar essa comigo Se mostra pra gente Um pouquinho mais Parece até que a gente tá Normal Alô Grupo Redenção Vladimir Parece que esse mal faz mal Vive em temporal Parece que não colocou Parece que não tá legal Tudo isso, tudo isso É natural Parece até que o nosso sol Se esconde Parece que esse mal faz mal Hoje é sinal Sinal de que a gente brigou Mas isso é coisa de casal Tudo isso, tudo isso É natural Dê, 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 dê E pra vida ser normal O que tem que se amar pra valer De verdade Gente não pensa o quê E mente esquece o quê Quer morrer De salgadinho Saudade é bem que faz doer Difícil de esquecer E que não tem Eu quero ouvir Nosso amor, nossa paixão O seu coração é uma paixão O mesmo refrão pra valer Que sabe que o último mundo será só eu e você Nosso amor Nosso amor, nossa paixão O seu coração é uma paixão O mesmo refrão pra valer Sabe que o último amor, nossa paixão é uma paixão Parece que o último amor Parece que o último amor Parece que o último amor Alô Ricardo Tudo isso, tudo isso É natural Segundo dia Dê, 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 dê O seu coração é uma paixão O seu coração é uma paixão O mesmo refrão pra valer Sabe que o último mundo será só eu e você E o nosso amor Nosso amor, nossa O seu coração é uma paixão Sabe que o último mundo será só eu e você E quem sabe Sabe que o último mundo será só eu e você Sabe que o último mundo será só eu e você E quem sabe Mas se vou pra acabar assim, ó Essa aqui também o net ficou muito brava Deixa eu lhe cantar, se bora Tem dó de mim, meu bem Tô te esperando Tô só e sem te ver Vivo chorando À noite o desejo vem me enlouquecer Eu morro de saudade de você Me traz o teu carinho tão vingoso E aquele teu divindinho tão vingoso De me pedir um beijo no amanhecer E a galera Eu morro de saudade de você Eu morro de saudade de você Eu morro de saudade de você E segundo dia Porque é tão gostoso a gente esperar E se guardar pro verdadeiro um pouco Não adianta outro amor que chegar Eu morro de saudade de você 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 E eu morro de saudade de você E eu morro de saudade de você Eu morro de saudade de você Eu morro de saudade de você E eu morro de saudade de você O céu faz meu corpo Você chegar sorrindo Dizendo que me voltou pra cá Me abraça tirando sua roupa a me seduzir Eu tento, não luto e não vou conseguir Me esquivar do amor que vai me possuir Você chegar sorrindo pra mim Dizendo que me voltou pra cá Me abraça tirando sua roupa a me seduzir Eu tento, não luto e não vou conseguir Me esquivar do amor na janela No meu quarto Uma imagem, uma dor Sentinela, sentimento Arco-íris e color Nossa cama, pedredor Minha boca, meu sabor Na varanda O céu faz meu corpo Vamos juntos Você chegar sorrindo pra mim Dizendo que me voltou pra cá Me abraça tirando sua roupa a me seduzir Eu tento, não luto e não vou conseguir Me esquivar do amor que vai me possuir Você, você chegar sorrindo pra mim Dizendo que me voltou pra cá Me abraça tirando sua roupa a me seduzir Eu tento, não luto e não vou conseguir Vou cantar mais um sucesso aqui, ó Fiquei sabendo que meu parceiro Ademir Fogaça Também estava nos acompanhando Meu parceiro Você também vai ser um dos meus convidados Pra uma quarta-feira também 2018, promete Muitos convidados bacanas Já vou até citar alguns nomes Que vai vir Adriana Ribeiro Os Pretos Éder Miguel Pipolho Pedrinho Black Eu vou trazer a rapaziada geral aí, tá? Vou cantar isso aqui do meu grande amigo compositor Ademir Fogaça Mágoa curtida sempre traz a dor Fazendo sentir O gosto amargo e o fé O tamanho a desilusão Eu pensar que seria feliz E que um dia iria cortar O mapa Vamos chegar, rapaziada! Fogaça Mágoa curtida sempre traz a dor Alô, Júnior! O gosto amargo e o sentido O gosto amargo e o fé O tamanho a desilusão Eu pensar que seria feliz E que um dia iria cortar O mapa Começou, hein? Mas quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Eu seri feliz Feliz Lalaia, lalaia, lalaia E mesmo Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Trazendo um lenitivo pra dor Renascendo um amor de raiz, com certeza serei feliz Para de tanta bobagem só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas que você não vê Não, não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Hoje eu acordei tão cedo pensando em você Sinei aquelas velhas frases pra te convencer Não, não dá pra entender Você mente mesmo, alô Thaís O orgulho mata O sonho que nos faz viver Eu olho pra você Eu pego em suas mãos Tenta recomeçar no abraço e no primeiro beijo Vamos cantar geral, vem! Não vou desistir Vem que a vida passa Se a gente para de lutar Vem todo mundo Não vou desistir Não vou desistir Nem desanimar Se a gente para de lutar Me levar Eu olho pra você Você não me quer mais Eu pego em suas mãos Você nem quer tentar Tentar recomeçar no abraço e no primeiro beijo Deixa a baixinha pro boteco cantar Solta vocês Solta a voz, vem! Aí câmera, filma ali Filma ali a galera cantando Filma ali, ó Canta Olha como é que tá o boteco do Peru Não, não, não Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Palmas pra vocês O Teco do Pelu Muito obrigado